A solução pra mim, só ele tem, é só eu confiar, nele também, que toda a maldade se transformará, toda a maldade se transformará em bem. Eu sei, a vida não é fácil, não, procurava pelo mundo a minha razão, estava escravizado sem ver solução, chorei. Estava escravizado feito um animal, viver daquele jeito já era normal, mas alguém tão glorioso agiu em minha vida. Trazendo paz, dizendo que agora eu era um novo ser, Deus, razão da minha vida, me trouxe um novo dia, alcancei a luz, luz que eu carregarei por onde andar, por onde andar. A solução pra mim, só ele tem, é só eu confiar, nele também, que toda a maldade se transformará, por onde andar. Toda a maldade se transformará, toda a maldade se transformará em bem. Eu sei, a vida não é fácil, não, procurava pelo mundo a minha razão, estava escravizado sem ver solução, chorei. Estava escravizado feito um animal, viver daquele jeito já era normal, mas alguém tão glorioso agiu em minha vida. Estava escravizado feito um animal, viver daquele jeito já era um novo ser, Deus, razão da minha vida, me trouxe um novo dia, alcancei a luz, luz que eu carregarei por onde andar. Por onde andar, por onde andar.